Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo. Hoje eu gostaria de falar sobre foco, gostaria de falar sobre foco na prática. Bom, desde o início do ano eu coloquei cinco objetivos na minha vida, na verdade, cinco objetivos para este ano. Um primeiro bem viável, um segundo também bem possível, um terceiro que já estava assim caminhando e um quarto e um quinto mais difícil. Bom, por que eu fiz essa ordem? Primeiro porque era a maneira que eu iria me dedicar, ou seja, o que está mais próximo é o alcance primeiro e assim eu vou indo. Só que é bem importante, os cinco objetivos, nenhum deles ia contra o outro. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo pessoas que dizem assim, não, esse ano eu quero ser pai, perfeito. Só que junto com isso a pessoa diz assim, não, esse ano eu vou abrir uma nova filial da minha empresa. Neste ano eu quero viajar de férias para o Caribe e neste ano eu quero trabalhar menos. São objetivos que não estão andando juntos. Por mais que você diga, não, mas é para alcançar um depois do outro. Igual, são objetivos que não estão andando juntos. Então eu coloquei na minha cabeça os objetivos e realmente, no primeiro momento, só olhei para um. Esqueci os outros, só olhei para esse objetivo. Ele se conquistou muito mais rápido do que eu imaginava. E no momento que eu não esperava, coloquei um segundo objetivo, onde eu envolvia custo, envolvia investimento. E também, todo investimento que eu tinha, eu colocava nele. Todo recurso que eu tinha, eu colocava nele. E eu consegui. O terceiro, que é o que eu já estou conquistando, já há alguns meses eu consigo, outros não, que é um valor fixo de renda que eu tenho. Eu coloco todos os meus recursos nele. Ou seja, sobrou um tempo, eu faço algo para ele. Sobrou um feriado, eu faço algo para ele. Sobrou dinheiro, além do que eu precisava, eu invisto nele. Então, assim que os objetivos, eles acabam acontecendo. E se você pensar, tudo o que você fez bem na sua vida foi assim. Quando você, de repente, entrou na faculdade, você pensou nisso. Não, estou lá, estou lá para estudar. E pronto, você não fica estando lá, fazendo outras coisas. Quando você vai para a academia treinar, você vai para a academia treinar. Não adianta ficar na academia pensando no filho, ficar na academia pensando no namorado. Ou você vai para a academia e fica na academia, ou você não vai. Quando você começa a entender, e a entender, na verdade, como o seu cérebro funciona, você começa a visualizar as coisas dessa maneira. Você diz, bom, então quer dizer que quando eu fico somente no objetivo, eu consigo ir mais rápido? Sim, muito mais rápido. Por quê? Primeiro porque o difícil de um objetivo, o foco, na verdade, é estar olhando para um lado, sem olhar para os outros. Vamos imaginar assim. Se agora eu me afastar dessa câmera que eu estou falando com vocês, eu consigo ver todo o ambiente. Mas, sinceramente, eu não estou prestando atenção em nada desse ambiente. Eu estou olhando. Agora, quando eu me aproximo, se eu fechar o olho ainda, eu consigo focar. E é esse foco que me dá um diferencial. Muita gente anda pelo mundo assim, olhando tudo. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Bom, o que você faz muito melhor do que os outros? É assim, na verdade, sabe, que eu voltei agora, nada. O cara não é uma boa pessoa, o cara não é um bom marido, o cara não é um bom pai, o cara não é um bom profissional, o cara não é um bom, sei lá, um bom amigo. Agora, quando ele foca em fazer uma coisa, as outras coisas acontecem. Existia um governador, na verdade, não vou saber dizer exatamente qual era o cargo dele, tá? Que ele foi, ele governou um país da Inglaterra. E esse cara, ele dizia o seguinte, disse, bom, vamos focar em uma única coisa, mas tem um monte de coisa para focar. Não, somente uma. Mas nós estamos, mas está faltando trabalho, está faltando dinheiro, está faltando, tem muita doença, está faltando um monte de obra, ele disse, esquece, eu quero uma única coisa. E nesse caso, olha que interessante, eu me lembro que a história desse cara é real, tá? É um governante da Inglaterra, não sei exatamente qual época foi isso, mas eu posso descobrir para vocês. E não sei se não é o Benjamin de Israel, tá? Tenho leve impressão que seja esse cara. E ele, eu me lembro que o problema que tinha na época, na verdade, era a mortandade, ou a mortalidade, eu não sei qual das duas palavras estão certas, desculpa, das mães que ganhavam bebê. Na verdade, das grávidas, ou seja, as grávidas acabavam morrendo antes de ter um filho, ou quando tinha um filho ele era muito fraco, ele morria. Então, esse era o problema. E todo mundo dizia, não, mas vamos focar no trabalho, vamos focar no emprego, vamos focar e disse, não, esse será o problema. E então, esse cara voltou a esse problema. Por exemplo, por que que um filho nasce fraco? Bom, porque a mãe não tinha uma boa estrutura. Por que que uma mãe não tem uma boa estrutura? Porque ela não come direito e nem se cuida. Por que que ela não se cuida e não come direito? Porque ela não ganha o suficiente para isso. Por que que ela não ganha o suficiente para isso? Porque ela não tem uma boa formação. Por que que ela não tem uma boa formação? Porque ela teve que começar a trabalhar desde cedo. Por que que ela teve que começar a trabalhar desde cedo? Porque os pais delas não tinham dinheiro. Por que os pais dela não tinham dinheiro? Porque eles não tinham uma boa formação Então veja que tudo vem do mesmo princípio Marrone, mas eu quero treinar mais, cara Eu quero ficar muito forte Mas eu também preciso ganhar dinheiro, eu também preciso não sei o que Bom, escolhe um objetivo Ah, eu quero ganhar dinheiro, ótimo, então vamos trabalhar pra ganhar dinheiro Tu aprendeu a trabalhar e tu vai trabalhar nisso Só que quanto mais dinheiro eu ganho Menos eu preciso trabalhar Porque eu tenho mais de ter dinheiro sobrando Eu posso me dar ao luxo de não trabalhar sábado De não trabalhar domingo, de não trabalhar no feriado Quando eu tiver esse sábado, domingo e feriado Eu vou usar isso pra poder ter o corpo que eu quero Quando eu ganho dinheiro, eu uso esse dinheiro pra ter o corpo que eu quero Quando eu tenho dinheiro Eu boto pessoas pra trabalhar comigo Para que assim eu ganhe tempo Então foque em apenas um objetivo, não importa qual seja Marrone, eu quero comprar um carro Perfeito Quanto precisa por mês pra comprar um carro? Ah, 700, porque eu pago a precisão do carro, ótimo O que você pode fazer além do que você já faz Pra ganhar 700 reais? Bá, cara, não tenho nem ideia Pensa no que você já faz bem Ah, eu sei cozinhar Bom, e se tu fizesse bolinho, brigadeiro ou qualquer coisa do tipo Pra vender e conseguir dinheiro? Ah, seria uma boa ideia Mas eu não tenho tempo Por que tu não tem tempo? Ah, porque eu moro longe do trabalho E se tu alugasse uma casa mais próxima do teu trabalho? Ah, daí seria interessante Então entenda que Tudo aquilo que a gente foca Nós começamos a achar solução Eu lembro que quando as pessoas vão Eu falo sempre nos meus cursos isso Quando as pessoas vão Vão comprar um carro Não, vão comprar um carro vermelho Porque tem pouco na rua E a pessoa vai convicta disso Quando ela compra um carro vermelho Seguidamente ela tá parada no semáforo E tem um carro vermelho do lado dela Não quer dizer que os carros estão seguindo ela Quer dizer que simplesmente ela não estava olhando Ela estava vendo Mas ela não estava olhando Então pense nisso Qual a sua única coisa para hoje? Qual a sua única coisa para essa semana? Qual a sua única coisa para esse mês? Isso vai dar a resposta que você precisa Isso vai levar você aonde você quer Foque em... As Amarronia tem 20 objetivos Perfeito Comece pelo primeiro Mais próximo de você Claro Foca tudo da energia nele Sobrou tempo? Foca nele Dormiu? Acordou no meio da noite? Foca nele Conseguiu uma manhã de folga? Foca nele Você não pode ficar usando o seu período Ah, mas se tem uma manhã de folga Eu vou viajar Mas eu tenho um final de semana Junto com o feriado Eu vou viajar Não Foca no teu objetivo Tá? Entenda isso Pense nisso Que certamente você vai ter os resultados Que eu tive E óbvio, né? Provavelmente também Muito melhor Muito melhor Porque você já está partindo do que Eu estou comentando para você No caso eu fiz isso sem saber E acabou com o resultado Tá? Grande abraço Te vejo por aí